Diário de Pindorama, dia 5 de fevereiro de 2022, terceiro ano da peste. Eu estou de volta com o Só a Poesia no Salvará, diretamente aqui da minha República Livre Anarquista, dos Tupinambás de Baraqueçaba. Como eu faço todas as manhãs, eu aclaro bem cedo e vou preparar meu café na minha máquina italiana Moca. Após moer aqueles grãos de café torrados que me vieram lá da coxa o pé, coloco ali na cafeteira e oito minutos em fogo brando está feito. Aquele café maravilhoso, com aquele perfume incrível. Café pronto, é a sua xícara. Sento na mercadeira e vou para debaixo de uma árvore aqui, que eu tenho lá no quintal, ler os jornais, corre, que estão todos aqui neste celular onde que eu estou gravando. E tenho como vista este verde escuro da Mata Atlântica todas as manhãs. De um lado a Mata Atlântica e o de um atrás a praia. A praia eu não tenho a vista, mas da Mata Atlântica eu tenho. E sete horas da manhã, temperatura amena, as maritacas fazendo aquelas festas que elas fazem quando surge a luz do sol e vão ali numa fruta, num pé de árvore aqui do lado do meu vizinho, que tem umas frutinhas vermelhas onde que elas se deliciam. E hoje eu estava ali tomando meu café fumegante e cheiroso e eis que chega esbelta e faceira, a quem? Lavinia, uma das gatas daqui de casa, que veio me presentear com o filhote de passarinho morto que ela mesmo, num ato de instinto animal, caçou. Ao invés de comer o filhotinho, ela veio fazer o quê? Trazer para debaixo da cadeira onde que eu estava sentado e se pôs a minha árvore mostrando com maior orgulho o fruto do seu trabalho, não é? Animal. E estávamos eu e Lavinia, frente a frente, olho no olho e eu, claro, condenando os atos de Lavinia. E eu vendo aqueles olhos à luz, luz e faceiros e estava orgulhosa do ato que havia feito. O que fazer eu? Coloquei essa minha dúvida da alma humana da mais importância que nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles e tão pouco o sábio matemático siciliano Arquimedes souberam responder ao longo da história. Após a sensação de que o universo parou para ver minha reação e eu, então, na minha desimportância humana, sorri para Lavinia e, assim, o universo pôde novamente se reconstituir e seguir sua trajetória para o infinito. E não sei se foi a partir desta profunda reflexão, ainda que por alguns segundos, que me veio à memória um poema que foi muito importante para a minha juventude e de autoria de um inglês nascido em Bombaí, na Índia. O nome desse cidadão britânico era Rudyard Kipling, que publicou dezenas de livros infantos-juvenis e que povoaram o imaginário de crianças do mundo todo. Imagina de uma criança no interior do estado de São Paulo. E dentre os livros que ele escreveu e que viraram filmes, estava lá O Menino Lobo, que foi desenho da Disney duas vezes, se não me engano. Depois teve Gugatim, que é um clássico da década de 1930. E um outro filme clássico, que é A História Fantástica, do Homem que Queria Ser Rei, num filme de 1975, dirigido por ninguém menos que John Huston. E Kipling escreveu um poema belíssimo, que tem como título, em inglês, IF, em português, SE. Esse poema a gente lia no ginásio, me lembro na época do Ieba, a gente lia esses poemas para se mostrar, era, vamos dizer, um poema de formação. Então vou ler para vocês, SE, de Rudyard Kipling. Se és capaz de manter tua calma, quando todo mundo ao seu redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando e para estes, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar sem te desesperares ou enganado, não mentir a um mentiroso ou, então, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares e não perceber, bom demais nem pretencioso. Se és capaz de pensar sem que a isso só te atires de sonhar, sem fazer dos sonhos teus senhores. Se, encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a esses dois impostores. Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas porque deste a vida estraçalhadas e refazê-las com o bem pouco que te reste. Se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a sua vida e perder, e ao perder sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida. De forçar coração, nervos e músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existir. E a persistir, assim quando exausto, contudo, resta a vontade em ti que ainda te ordena. Persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes e entre reis não te perder a naturalidade. e de amigos, quer bons, quer mal, te defenderem se a todos pode ser de alguma utilidade. Se és capaz de dar, segundo por segundo, a um minuto fatal, todo o valor e brilho. Tua terra é. Tua é a terra com tudo o que existe no mundo. E o que ainda é muito, és um homem. Só a poesia nos salvará. Grande abraço e obrigado. Rudyard Kipli.